Bom dia, hoje aqui assando uma carninha modéstia para a minha esposa e hoje temos Grenal, mais de copo de vidro hoje, cafezinho aqui no meu festeiro, aqui é meu lugar, aqui eu faço as comidas de campeira, dreta cera para as abelhas no meu fogão e também um local do trabalho, eu sou uma máquina laser e aqui é meu festeiro, e daí aqui para fora segue meu jardim com minhas abelinhas, possuo algumas abelhas para comércio, sim, manda saias, mandaguaris, canudos, mirins, tem o borá, algumas abelhas disponíveis para comércio também, se alguém precisar, tá, manda saias bonitas, hein, mirins e mirinas, em caixas didáticas e caixas mais simples, se alguém precisar de abelhinha aí, daqui um pouco onde aqui ó, eu patroa fizemos a nossa mateada na sombra, daí lá, possuo algumas jataís por todo o terreno também, jataís né, algumas capturas aqui, logo que serão colocadas em catemais no mato também, umas com melgueiras, aqui uma manduri e segue aqui pelo orquidário, lá segue algumas caixas WF, que eu ganhei, aqui é belaborar, muito trabalhadeira, e para lá, segue as mais jataís lá, toda casa lá, eu queria convidá-los a se inscrever no meu canal Ouro Doce no YouTube, tem um canal, já estou com 1.050 inscritos, já posso pedir monetização, se quiser indicar para alguém, se possível, tá, é o canal Ouro Doce no YouTube, só digitar Ouro Doce aparece no canal lá, minha foto lá, se quiser se inscrever, eu agradeço, tá bom, muito obrigado, um bom fim de semana para todos aí, do meu mar, do Rio Grande do Sul.